O Babá Chegou Vem mulher, vem, vem, mulher 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 Que me satisfaz do que senti prazer O colinho do papai, só vale se sair do chão O Papa chegou! 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 Léo Gravações e Lucas Cades! É... Chapa lá, vindo, vai! Vem, mulher, vem, vem, mulher Vem, mulher, vem, mulher Vem, mulher, vem, vem, mulher Vem, mulher Que me satisfaz de tudo que eu senti prazer No colinho do papai, sai do chão O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito Ela chega assim, ó Ai, ai, ui, ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui São cinco horas da manhã Escolher a operadora São cinco horas da manhã Escolher a operadora Vem, ui, ui, ui Oi, ui, 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 ui Oi, ui, 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 ui Oi, ui, 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 ui Oi, ui, 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 ui Já que eu te deixe o mar assim, ó Me vai girando, me vai girando Porque o ferro é aqui A vida vai girando Traição é traição Amor é amor Traição é traição Amor é amor Olha essa cruzinha do peixe Com a safada pra gente Vou mandar um papo reto Vou cantar com emoção Só vale ser a galera Cantar a traição Traição é traição Traição é traição Traição é traição Leo Gravações Olha essa cruzinha do peixe A safada pra gente O peixe, o peixe, o peixe, o peixe O peixe, o peixe, o peixe O peixe, o peixe, o peixe Olha o buraquinho, olha o buraquinho Não, não tem a indecisão Não tem a indecisão Quem vocês preferem, o marino ou o negão Maravilhão, Maravilhão, Maravilhão Maravilhão, o moreno Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, hein Obrigado pelo carinho Tocar em glória é bom demais, gente Vamos dar pra dar um forte abraço aqui Pra nós a prefeita Luana A vice-prefeita Adriana Ao ex-prefeito Serginho Alô, Serginho Esse é o cara São, são cinco horas de amanhã Escolheu a pena agora São cinco horas de amanhã São as noquinhas, as reparadas As bobozudas, pula-se no chão Vim com a dente há 13 anos Vou com a dente há 18 anos Mas hoje eu tenho 28 Com a bola que eu entendi Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Juliana, Luciana, Gabriela Gabriela, Maruela, Isabela Todas elas Vem, 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 vem pra cá Vem, 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 vem pra cá Vem, 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 Solta a batida aí, compadre Joga a mãozinha da palma, da palma, da palma, da palma Enquanto eu tinha crescido Você tem ouvido, senhor Vem, 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 vem Delícia, 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 delícia Delícia, delícia Delícia, 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 delícia Ô Juliana, Mariana, Luciana, Gabriela, Daniela Ana Paula, Isabela, Manuela, Cristiane Vem, 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 vem pra cá Delícia, 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 delícia Atenção Felícia, delícia, delícia, delícia Jorge Andrade Produções Ó o próximo nosso parceiro, Jorge Andrade E quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sai Quando ela desce, entra Quando ela sobe Pachoca, 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 pachoca Pachoca, 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 p E quando ela desce, quando ela sobe Vintim, 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 vintim Cadê o vidinho das junteiras? Vai começar a cachorrada Na cara, 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 na cara dela Nossa, dela, nossa, dela, nossa Na cara dela Mais uma vez Quando ela desce, entra Quando ela sobe Quando ela desce Quando ela sobe Quando ela desce Quando ela sobe Quando ela desce Quando ela sobe Quinti Quem tem amiga cachorra Levanta a mão e dá um gritão aí Na cara, na cara, na cara Na cara, na cara, na cara Na cara, na cara Passa nela, passa, nela, passa Na cara, nela, passa, nela, passa Passa nela, passa, nela, passa Oh, passa Que maravilha Dá pra mim, vai Dá pra mim, vai Hoje Todo mundo aqui da Black Sky A todo mundo carente Querendo um beijinho no amor Vem fazer o que aconteceu Na gente E toma Toma meu carinho A minha atenção Toma Trazando Envolvendo Toma meu carinho E toma Eu não vou Toma meu carinho A minha atenção Toma meu carinho Toma meu carinho Toma 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 Dá pra mim, vai Você, 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 você Leogravações Toma meu carinho, o meu amor, a minha atenção, amor Toma, toma meu carinho, o meu amor Toma, toma meu carinho, minha atenção Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, que descraça Quero te dar Quero te dar Vai Quero te dar 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 Quero te dar